Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chora e não temas Que eu dou É feliz Enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceite ao teu lado Me deixa tocar No teu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu Senhor, quem são os que choram? Senhor, quem são os que choram? Nas ruas Nas ruas, nos guetos E nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Verdade daqueles que pensam Que a felicidade Que a felicidade Que a felicidade é riqueza Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador